O que é a Ana Maria Lopes Carapeto? Sou Ana Maria Lopes Carapeto, tenho 71 anos, nasci numa aldeia aqui próxima, propriamente agora já não é aldeia, é vila, a Marleja, mas desde os 6 anos que vivem em Almada. E agora vivo há um ano em São Pedro do Corval. E realmente os barros, como está aqui a cantarinha, não só a cantarinha, mas todos os utensílios de barro foram muito importantes na minha vida. Eu vivi a minha infância no Alentejo, vim a passar as férias com as minhas tias, não tivesse avós, a minha avó daqui faleceu com a imensa pena minha. Quando vim, apaixonei-me por São Pedro e ainda encontrei algumas raízes minhas, que me acolheram, a minha família, que eu não conhecia e me acolheram muito bem, que é as pessoas que ainda trabalham hoje no barro, que aqui há algumas aldarias. E eu também queria fazer uma homenagem aos meus avós, à minha avó, que a minha avó nasceu aqui, o meu pai, a minha tia. Nesse tempo, não é? Quando eu era criança e muito menos, iam vender as louças numa carroça, nos burros. E propriamente a minha família, à Marlês e aqui, às aldeias, vender a louça. Porque nesse tempo, nós não tínhamos alumínio. Nós cozinhávamos nas panelas de barro. Era o jantar, era o almoço. E o barro em si, que foi muito importante na minha infância, não vou falar de trabalho porque eu nunca trabalhei no campo, mas andava com eles, a minha mãe ia para a ceifa e nós, miúdos, íamos com eles para a ceifa. Minha mãe fazia uma cama e nós dormíamos lá. Mas os meus irmãos lá, mas na brincadeira, a minha mãe andava na ceifa. O meu pai não ia à ceifa, porque o meu pai era artesão, e o meu pai não ia à ceifa. E fomos para Lisboa porque só via realmente o trabalho do campo. Era muito duro e as pessoas das aldeias, muitos foram para Lisboa, foram para a Alemanha, foram para a França, foram... E então foi aí que eu fui criada em Lisboa. Mas estou muito contente por ter vindo para São Pedro. E queria fazer uma homenagem a esta gente de São Pedro, porque é o maior centro oleiro, não é? E tenho o privilégio de pertencer a esta família, não é? Porque ainda tenho cá os meus primos, que fazem estes barros, e esta gente toda que me acolheram muito bem. E se eles foram para Lisboa foi o que sofreram muito. Porque o Alentejo, não digo que o Norte não sofre, mas o Alentejo foi muito, muito, foi muito sacrificado. O Alentejo foi muito sacrificado, porque o Alentejo é muito grande, e só existiam os grandes latifundiários, não é? E os trabalhadores trabalhavam 15 em 15 dias, só vinham a casa 15 em 15 dias. Ficavam no campo 15 dias sem ver as famílias, trabalhavam tudo no campo. Era muito duro, trabalhavam desde as 6 da manhã até que se pusesse o sol. Há muitas vezes com um bocado de pão e um bocado de toicinho, e uma coisa de azeitonas, e eles passavam 15 dias sem vir a casa. E aí realmente o Alentejo ficou muito magoado com tudo isto, e foi sem morar daqui para não dar um futuro aos filhos igual ao deles. E é bom que vocês façam este trabalho, porque as crianças quando vêem realmente estas coisas, os canudos, quando vêem a cantarinha, a cantarinha é porque aqui há doleiros, mas também não sabiam que a cantarinha era importante. para levar para o Monde, para a Ceifa, para ir ao... Porque nós não tínhamos água em casa, eu vivia sem água e sem luz. E elas iam ao poço longe, e quando era verão, ainda tinham que ir para outros porque não havia água, tinham que estar à espera, não é? Porque não havia água em casa. Nós não tínhamos água, não tínhamos luz, não tínhamos rosalcatruadas, e éramos felizes. A cantarinha era para, neste caso, a cantarinha, neste caso, era para levar a água, porque não havia, punha-se aqui uma rolha de cortiça, para não entrar os insetos, e havia lá no montado, não é? Embaixo da azinheira, ou de sobreira, em princípio a azinheira, aqui é que é uma zona das azinheiras, daí ficava-se a cantarinha com água, porque o barro mantinha sempre a água fresca. Mesmo em casa nós tínhamos sempre os cántaros, havia uma coisa com os cántaros, a gente chamava-lhe um cántaro porque era maior, mais pequena, e havia sempre uma cantarinha com água porque era mais fresca. Mas isto também servia para tudo. Isto também servia, noutros tempos, para as conservas, não é? Para o seguinte, foi muito importante, não só no meu tempo, no tempo dos nossos avós e tudo, porque era para fazer a comida, era para tudo, não havia mais nada. Não havia mais nada, havia todos os tamanhos. Os pratos eram barro, mas mais tarde é que apareceu o esmalte, e o pucar também apareceu mais tarde, porque aqui, neste tempo, às vezes havia o coxarro, que era de cortiça, que era o que havia, mas também apareceu mais tarde os pucarinhos. Apareceu o deixe e apareceu o de esmalte, e depois apareceu os pratos de esmalte, os pratinhos de alumínio, e depois é que começou a aparecer, mas naquele tempo era só o barro, porque só o barro é que ia. Estava sempre uma panela ao lume para a gente, para o café, havia a cafeteira para o café, fazia-se tudo aqui, com as suas dimensões, era muito bonito. O barro era aqui, era nas terras, era apanhado, não sei bem os sítios, mas era apanhado. Depois aquilo era tudo trabalhado e purificado. Eles iam buscar o barro ao campo, iam buscar o barro ao campo e depois metiam, lavavam numa peneira, tiravam aquelas impurezas, isso ainda ouvi, tiravam aquelas impurezas e depois ia amassando o barro, e depois ia ficando próprio já para... Hoje em dia, acho que já está aí quem fornece ao barro já feito, mas naquela altura eles iam apanhar. Lá em cima, quando vamos lá para aquele moinho, ainda se vê a terra do ao. Bem, penso que aí nos montes ainda há. Quando passo ali, lembro-me sempre, dá vontade de apanhar o barro. Geralmente, quem trabalhava na roda eram os homens, aquela roda da oleira, que ainda existe, e eram as mulheres é que pintavam os pratos. As mulheres geralmente é que faziam as pinturas, não havia mulheres. Eu penso que não havia mulheres oleiras. Lembro-me que a louça, não sei como é que é hoje, mas era posta num forno e depois era protegida, protegida com outros barros, outras coisas partidas velhas, era protegida, era posta ali. Hoje parece que já há umas partuleiras, não é? Agora mais tarde já havia umas partuleiras onde se punha, mas naquele tempo não. Naquele tempo era posta, punha-se por baixo coisas velhas, essas cantarinhas velhas, eram encamadinhas, agora já não deve ser assim, mas eram encamadinhas. Eu lembro-me, era pequena, a minha família levava sempre umas pequenas peças pequeninas, que era o que se usava, era de barro para a gente brincar, porque não havia brinquedos, obviamente. Eram só as cantarinhas que a minha família me levava, e estou bem lembrada, era bem pequena, e lembro-me as minhas primas daqui levarem umas cantarinhas de barro e todos os utensílios de cozinha. É interessante as cafeteirinhas.